Com a oferta de vacinas contra a covid-19 para o público de 12 a 17 anos com comorbidades, os pais irresponsáveis têm procurado os postos de vacinação. Júlia Bulhões, de 15 anos, e Maria Eduarda, de 16, receberam suas doses nesta quarta-feira. As adolescentes ressaltaram a importância da vacinação. Nós tínhamos esse público aproximado de 318 mil pessoas e dessas nós já vacinamos com a primeira dose aproximadamente 40 mil pessoas. É mais de 10% de um público que já foi imunizado em menos de uma semana de campanha, então a gente acredita que vai haver uma grande adesão desse público à campanha de vacinação. Eu estou muito animada porque faz tempo que eu quero tomar, estava esperando. Quando saiu para o adolescente com comorbidade, começou com 17 anos, eu tenho 15, então fazia já semanas que eu queria tomar para ficar protegida desse vírus que está matando tanta gente por aí. Eu acho muito importante tomar a vacina. É um prazer conseguir se vacinar, se imunizar, ficar segura. Alegria para as adolescentes e também para os pais. Quanto mais a porcentagem da população imunizada aumentar, mais seguro todos estaremos. A gente chegou aqui muito tranquilo, foi bem atendido pelo pessoal, parabéns ao pessoal da saúde e foi bem tranquilo. Ah, com certeza, eu estava nessa expectativa há bastante tempo e agora, graças a Deus, está concretizando, né? Os adolescentes devem ir aos pontos de vacinação acompanhados dos responsáveis. Estes devem cadastrar os menores no RN Mais Vacina e também trazer uma carteira de vacinação e o comprovante de residência. Os jovens recebem o imunizante da Pfizer e todo este público, segundo a CESAP, deve estar totalmente imunizado até novembro. No estado, já são mais de 3 milhões de pessoas vacinadas e 1,2 milhão com esquema vacinal completo. Isso é muito importante para que a gente consiga, inclusive, passar agora por esse novo momento da pandemia que está aí com a variante Delta de forma latente no nosso estado e esperamos que aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, que já estão em tempo oportuno de procurar uma unidade de saúde, elas procurem para conseguir completar o seu esquema vacinal e a gente tenha mais pessoas totalmente imunizadas aqui no estado. Enquanto isso, a servidora pública Rosimeire Oliveira espera chegar a vez da filha de 16 anos, Júlia, que não possui comorbidades graves. A imunização da jovem vai possibilitar um retorno mais seguro às aulas. O dia da vacina vem sendo esperado com ansiedade. Eu estou bastante ansiosa para que este dia chegue, porque a minha filha está em casa, as aulas todas elas online, porque eu não senti segurança em mandar para a aula. Então, assim, são todas as expectativas, estou bem ansiosa, inclusive ela. A coordenadora da CESAP, Kelly Lima, alerta para a importância da população manter os cuidados, principalmente pelo avanço da variante Delta, que já vitimou duas pessoas no estado e cuja disseminação já é na forma comunitária. Nós precisamos continuar vigilantes, o uso da máscara ainda é fundamental, bem como esse processo de vacinação. Quanto mais ampliarmos a vacinação, melhor estaremos lidando aí com a vigilância dessa nova variante.